e fala rapaziada do canal gente olha o sol calor que calor do caramba né gente é mas se na cidade você tá calor é qualquer comentário galera que aqui tá quente olha até com a linha pra fora né é cansado aqui vai soltinho aqui no sol é tipo a nossa casa fica contra o sol aí de tarde só bastante pra cá olha como fica aí ela tá aqui né tá com a linha é a tabela água toda hora também é toda a bebê no água aí de toda hora que eu tô trocando os águas dela trocando porque ela bebe e fica tipo quando ela bebe ela fica suzando a água sujando aí eu tenho que ficar trocando toda hora a água dela né né preta sozando os águas dela vira lá fica com a água né não People They go on. 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 Yeah. Yeah. melhorou? hein? aí paisada, quem segue aí, nós desde o início aí é, sabe quem conhece ela, né? a Aisha é três anos, né? o tempo passa muito rápido é, eu tava vendo umas fotos dela quando ela tinha dois meses é, mudou demais e aí, rapazada, olha como tá aí sol que tentura quem aguenta isso, né? é, desde quando é de manhã ela ia ficar presa ali qual a comida é presa ali mas eu deixo ela mais solta é, eu vou dar um banheiro daqui a pouco aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui eu, eu, eu acabei de trocar a água dela é, a água dela limpinha troquei vem, vem 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 água vem água vem água vem 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 calões é apesar a nossa cidade você está muito calor apesar deixa aí nos comentários se tá calor aqui na cidade que eu tô muito calor se ele tá né fica assim o dia inteiro cansado hoje quando acordei de manhã cedo eu acordei a minha irmã foi pra escola aí deixou a porta ali na cozinha aberta aí quando eu acordei acho que tava bem do meu lado dormindo eu peguei um susto eu pensava que era eu pensava que era outra coisa aí eu vi que era aí eu vi que era meu bebê que tava lá meu bebê que era você que tava lá meu bebê foi tão fofo isso a passada te amo tanto né sabe que eu te amo tanto te amo te amo te amo te amo te amo agora você não é então rapaziada foi esse vídeo aí espero que tenha gostado deixa o seu gostei rapaziada se inscreve no canal aí pra quem ainda não é inscrito chegou agora compartilha aí com seus amigos aí rapaziada pra tá me ajudando pra chegar a dois mil inscritos rapaziada no final do ano dois mil dois mil inscritos me ajudou a bater 2k e 2k aí mede 150 likes nesse vídeo rapaziada ou mais se você puder então fui rapaziada fui